Uma operação foi desencadeada pela Polícia Federal para ir atrás de sem-vergonhas que infelizmente usam a internet para cometer crimes sexuais infantis. E eu não sei se você tem conhecimento, mas só o fato de você guardar, de você armazenar algum tipo de pornografia infantil, você pode ser preso e pode ser autuado em flagrante. Nossa equipe acompanhou hoje o trabalho que a polícia realizou. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Árpia, ocasião em que foram cumpridos simultaneamente mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal. A ação foi a cargo da coordenação de repressão ao crime cibernético relacionado ao abuso sexual. A Operação Nacional almejou a prisão de ofensores sexuais de crianças e o resgate de vítimas, gerando um maior impacto social e, consequentemente, a atenção para a ocorrência desse tipo de delito. O trabalho policial é fruto de investigação iniciada na Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, onde foram realizadas as análises de notícias de crimes relacionados ao abuso sexual. E as informações dão conta de que na região de Londrina foram cumpridos mandados nas cidades de Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis.